Fala torcedores do Bahia, se você não quer perder as notícias do Tricolor já se inscreva nesse canal agora, porque estamos atentos às últimas notícias do Esquadrão e aqui você sempre fica atualizado. Bahia encerra a preparação para enfrentar o Botafogo, veja a provável escalação. O Bahia encerrou na manhã deste domingo a preparação para enfrentar o Botafogo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar nesta segunda-feira, 24, às 20h, na Arena Fontenova. Antes da atividade, alguns jogadores fizeram um pré-treino na academia. Na sequência, os goleiros fizeram atividades específicas com o preparador da posição, Rui Tavares. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Bahia que postamos por aqui, obrigado. Continua. No campo 1, uma atividade técnica e na sequência um treino tático com a provável equipe que começa o jogo. O trabalho de ajustes de posicionamento e movimentação durou cerca de uma hora. Por fim, bolas paradas. O tricolor deve jogar com Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Cano e Rezende, Jacaré, Acevedo, Tassiano, Cauli Chaves, Biel e Everaldo. Recém-chegados, o defensor Vitor Hugo e o atacante Vinícius Mingotti treinaram a parte com o preparador físico Antônio Bóris. Já os zagueiros Raul Gustavo e Marcos Vitor continuaram seus tratamentos. Após a atividade, os relacionados seguiram para a concentração. E aí tricolores, o que achou dessa notícia? Coloque sua opinião nos comentários. E fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Esquadrão de Aço para vocês.